Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Ao menos duas vítimas procuraram a delegacia de polícia nesta semana para relatar casos de tentativa de assalto em TAPES. A semelhança entre os casos fez com que a delegacia fique alerta e tente identificar um homem que atua principalmente à noite. O número exato de ataques ainda não foi confirmado, mas se sabe que em menos de duas semanas já foram seis mulheres vítimas do que supostamente seja o mesmo criminoso. Uma das vítimas relatou a nossa reportagem como o crime acontece. Na realidade a gente nem viu, eu e a minha amiga, a gente nem viu de onde ele veio. A gente vinha vindo do mercado, não era nem oito horas da noite ainda. A gente estava chegando do mercado e do nada ele apareceu. E aí eu virei para fechar o portão e ele já estava em cima de mim já com a arma na minha casa. Não era muito alto ele, mas também não servia para baixo. Ele estava de bicicleta, ele chegou de bicicleta, mas ele estava de capuz. A gente não conseguiu ver o rosto dele. Ele fechou o capuz na frente do rosto e deixou só os olhos de fora. Ele só disse, não grita e me passa o seu celular, tu e a tua amiga. E aí até eu tirar o celular do meu bolso ele já estava quase entrando dentro do pátio. A minha amiga não tinha celular e aí ele começou a gritar que era para ela passar o celular dela também. E aí ela estava em desespero e disse que ela não tinha celular. E aí a mãe dela apareceu na sacada da casa dela e gritou, mas o que está acontecendo? E aí ele saiu correndo. Ele não está mudando o jeito dele, ele está fazendo do mesmo jeito com todos. No dia que a gente foi assaltado, a gente logo chamou a polícia. Mas aí eles foram atrás, mas não acharam mais também.